E aí Leandro, fala um pouco das suas expectativas aí para a Copa Internacional de Araxá. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão trouxendo por mim. Minhas expectativas para Araxá são as melhores. Apesar de eu não fazer muito o Croscout, o foco maior sempre é a maratona, onde eu tenho uma desenvoltura melhor. Mas as expectativas são as melhores para a prova. Treinei um pouco mais o Croscout, para chegar aqui também estar um pouco mais preparado. E vamos que vamos, galera. Qual é a sua expectativa, seu foco para a temporada 2020? Cara, o meu foco para a temporada 2020, sem dúvidas, sempre vai ser a maratona. É onde eu tenho a desenvoltura melhor, como eu falei. É onde eu tenho a facilidade melhor para andar e eu acabo curtindo mais também. Não quero deixar o Croscout de lado, porém pretendo voltar a competir um pouco mais no Croscout. As principais provas onde eu estarei disputando ela será a maratona internacional, onde o ano passado eu fui vice-campeão. Esse ano quero lutar para ser campeão e o Campeonato Brasileiro de Maratona. E as demais provas, como Ravel e Big, que eu sempre gostei de participar, são provas bem organizadas e o propósito maior para a temporada são esses. Leandro, você ganhou a prova do GP Raveli. Como é que foi a prova? Cara, a princípio era para ser uma prova bem rolada, uma prova mais fluida, mas o circuito meio que surpreendeu a todos ali. Foi um circuito bem duro, teve bastante sobe. Essa é onde teve uma subida, onde tinha o Rei da Montanha, uma subida com uma média de 25% da inclinação, onde eu acabei fazendo um ataque e acabei ganhando a prova. Graças a Deus, deu tudo certo. Essa é a minha equipe, fica sempre me apoiando, está sempre do meu lado. E vamos que vamos, temporada 2020 promete.